Música Moreno na terra, cuidado que eu sou feira Põe dentro num beat e massacro com rimas, com rimas da minha terra Aqui tem fogo, aqui tem show, let's keep on Eu mexo o cor, baixo o rumbo, meto silicone Aqui tem damas boas, grifes de marcas e brim-vim Abrão o champanhe, eu e a própria tchim-tchim Eu sou mesmo o crack, tipo tic-tac A hora está a passar por isso eu vou cair na night Niggas rakers ao olhar, já querem bifar Niggas, fiquem caldo que eu vou vos cozar Vou me ajudar a vos cozar, eu chamo a própria nicha E a doça, e, 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 e Fote com o som, licosa, fote com o som, licosa, fote com o som, licosa Esse piqui dá-me agora pro pão Fote com o som, licosa, fote com o som, licosa, fote com o som, licosa Esse piqui vai tá lixar Vai tá lixar Vai tá lixar Vai tá lixar Eu sabia que te ficou Aquele mambu já andou Eu sei que me despertou E o furaco lhe tirou A causa disso é a própria A causa disso é a lixa Se tirei do pesadelo Agradeço o suor Agora tô na disco DJ levanta o som Como diz o puto putuga Esse mambu tambo lá pro Na mesma facha com o lente Tá movendo o mundo pesquero Respeita esse movimento Tá aberto, regimento Fote com o som, licosa, fote com o som, licosa, fote com o som, licosa Esse piqui dá-me agora pro pão Fote com o som, licosa, fote com o som, licosa, fote com o som, licosa, fote com o som, licosa Fote com o som, licosa, 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 fote com o som É show, é, é, é show Melhor não falarem, melhor comentarem Que este som é bom Não tenha vergonha, aperte no play Escuta o som Não se passa nada, não tapa a cara Tremure, tremura Não tenha medo, não roube o trono Teu mambo, já deu bum, bum, bum Volte com o som, licosa Volte com o som, licosa Volte com o som, licosa Esse pititá mora com o gol Volte com o som, licosa Esse pititá mora com o gol Volte com o som, licosa Esse pititá mora com o gol Esse pititá mora com o gol Volte com o som, licosa Esse pititá mora com o gol Legenda por Sônia Ruberti